Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo derogado do outro pecado que faz também Esse beijo moreno escandalizado que você me deu Que sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas com graça A vergonha se esconde porque se rever a maldade da raça Esse cheiro de mato tem cheiro de fato saudade e tristeza Essa simples beleza que o corpo moreno, moreno enlouquece Eu não sei bem porquê só sinto na vida que vende você Esse corpo moreno cheio de gostoso que você tem É um corpo derogado do outro pecado que faz também Esse beijo moreno escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas com graça A vergonha se esconde porque se rever a maldade da raça Esse cheiro de mato tem cheiro de fato saudade e tristeza Essa simples beleza Eu não sei bem porquê só sinto na vida que vende você Esse corpo moreno cheio de gostoso que você tem É um corpo derogado do outro pecado que faz também Esse beijo moreno escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu